Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso.